Ah, tá gravando, vamos lá, vamos ver quem será que tá vindo Mil, não, da série dois, eu já ia falar da série mil, eita Espera aí, esse aqui tá indo com destino central Vamos ver Vai ser até pouco, pouco, pouco tempo, né, porque Não sei como será aqui, só um minuto Nossa, cheiro de sanduba Aê Senti um cheiro de sanduba aqui, parece alguém tá comendo sanduba, vem próximo ali Para cotao Para cotao Para cotao Para cotao Já para botão. Aí. Para botão. Puxa. Para botão.